I watch you as you drive, do you know I'm looking, and I can't help but smile, do you know how much I love you, you put my favorite song on Olá pessoal, boa tarde, agora são 13 horas e 30 minutos, eu estou saindo de Campo Grande com destino a Rochedinho e a Furnas de Dionísio, tá pessoal, Furnas de Dionísio, ela vai dar mais ou menos 45 quilômetros daqui, até Rochedinho de 17 chegando a Furnas vai dar 45 quilômetros daqui de Campo Grande, tá bom pessoal, é asfaltado até Rochedinho e de Rochedinho pra lá, até metade do caminho até Furnas de Dionísio já tá asfaltado e o resto tá só o aterro que estão fazendo o asfalto tá bom pessoal, vocês vão chegar perto do Morro de Dionísio, ali vocês vão andar com o Morro de Nossa Senhora, Aparecida Toca do Oriço, são tudo chacra, pesqueiros, que é um lugar muito bonito, muito bom cachoeira pra tomar banho também, rio então ali vocês vão pegar os sabores do quilombo, o restaurante da associação tem ali, né recanto da Ana Ceci, recanto do Ronildo, cachoeira da associação, bar da Marcilene, recanto do Elo, boteco da Rosa e a Furnas de Dionísio e a pousada Flor do Quilombo então ali tem bastante coisa mesmo então ali vocês vão dar vocês vão em linha reta sempre, né e quando vocês chegarem na placa, depende pra onde vocês vão eu vou pra Flor do Quilombo, outro, eu vou pra Flor de Dionísio, outro, boteco da Rosa encheu o caneco então ali tem todas as placas indicando pra onde vocês querem ir você entendeu? Natação, cachoeira, restaurante, tudo tem seus símbolos, tá tudo escrito as placas, são duas placas né, pra vocês definirem pra onde vocês vão ir que bom pessoal? então eu tô indo até a Furnas do Dionísio na verdade, mas isso já fica pra outra etapa que não dá pra colocar tudo de uma vez só, que é muito vídeo então vocês acompanham o passeio comigo e vambora pessoal vão pegar um pedacinho de estrada de chão e botar o pé no chão pra ficar vermelho tá bom? Um abraço pra todo mundo ah tá, essa região ela fica entre tá, Jaraguari, Campo Grande, Rochedo e Rochedinho tá, então ela tá na bifurcação ali dessas dessas três regiões, mas pra ser mais exato, Jaraguari, Rochedinho e Campo Grande tá, então é essa região aí que vocês vão pegar de Campo Grande até lá vai dar 45 quilômetros, é pertinho, rapidinho tá bom pessoal? Um abraço pra todo mundo fica com Deus, me acompanha e vamos embora se divertir um pouco então, vamos embora sempreá ura tinta A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 a gente vai voltar, porque ali já acaba, olha o gato já passou, ali já acaba a subida, ai gente é mais graça, ai meu deus agora são 17 horas e 30 minutos né pessoal, já tá querendo óh a metade dos mortos a pega no sol ainda o restante é sombra né por causa da altura dos picos e aí o sol já sai do do morro já se esconde né exuberância em natureza esse nosso mato russo do sul tem lugares lindos no mundo tem esse é um deles deixa eu colocar de novo no lugar para a gente continuar o nosso itinerário vambora mais um pouco mas um pouco mas um pouco mas um pouco mas um pouco não é só o que é? é é é é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.